Orquestra Imperial E toma banho do sol Banho do sol Banho do sol Só se Deus quiser Um dia acabo voando Tão banal assim como um partal Meio de contramando Desvia, descelebre Deixa que me xinguei E toma banho do sol Banho do sol Banho do sol Banho do sol Baila, domingo Vamos se bailar a tribo Baila, domingo Lá no meu esconderijo Baila, domingo Com se bailar a tribo Baila, domingo Lá no meu esconderijo Ai, ai Se Deus quiser Um dia eu viro o seu leite E quando a chuva molhar o jardim Eu fico contente E na primavera Vou brotar da terra E toma banho do sol Banho do sol Banho do sol Banho do sol Se Deus quiser Um dia eu morro bem velha Na hora H Quando a fome estourar Quero ver da janela Entra de pacote De camarote E toma banho do sol 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 Baila, domingo Como se bailar a tribo Baila, domingo Lá no meu esconderijo Ai, ai Ai, ai Vai, domingo Como se bailar a tribo Baila, domingo Lá no meu esconderijo Ai, vai, ai Toma banho do sol Banho do sol Banho do sol Banho do sol Sol Banho do sol Banho do sol Banho do sol Baila, meu amigo Como se baila na tribo Baila, meu amigo Para o mundo esconderijo Baila, meu amigo Como se baila na tribo Baila, meu amigo Para o meu esconderijo Que loucura! Comigo, ai meu Deus, estou de riso Ai, ai, ai